O presidente em exercício anuncia medidas para o transporte de órgãos para transplantes em aviões da FAB e suspende nomeações de diretores e presidentes de estatais com fundos de pensão próprios, até que novas regras sejam aprovadas pelo Congresso. Vão ser abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos e divulgado o resultado do SISU. Os planos de saúde serão obrigados a oferecer teste rápido para diagnosticar o vírus Zika. E ainda, começam a ser debatidas novas concessões de aeroportos, as vantagens e possibilidades da irrigação nas lavouras e o caminho da tocha olímpica pelo país. O Jornal NBR começa agora! Boa noite! O presidente em exercício, Michel Temer, assinou um decreto que autoriza o transporte permanente de órgãos para transplantes pela Força Aérea Brasileira. Temer também suspendeu nomeações de diretores e presidentes de estatais com fundos de pensão próprios. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida! E nós precisamos estar atentos a este fato, que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica. E, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. O Ministério das Relações Exteriores divulgou notas sobre a situação na Venezuela. No texto, o Itamaraty diz acompanhar com apreensão a radicalização política, a crise econômica e o agravamento da situação humanitária e dos direitos humanos, inclusive com prisões arbitrárias. A nota também ressalta a preocupação com o sofrimento dos venezuelanos devido ao desabastecimento alimentar, a superinflação e ao colapso da oferta de medicamentos. O Ministério afirma apoiar iniciativas que busquem promover um entendimento entre o atual governo venezuelano e a oposição e se coloca à disposição para doar medicamentos produzidos pelos laboratórios públicos brasileiros, que seriam entregues a organizações humanitárias internacionais que fariam a distribuição. Começam amanhã as inscrições para a segunda edição do ano do programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 125 mil bolsas disponíveis em 901 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mário mostra com orgulho o trabalho de conclusão em Direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do ProUni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo ProUni, eu não estaria cursando universidade, porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo, não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório, não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como o Mário e estudar pelo ProUni, é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês, exclusivamente pela internet, no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. A primeira, em 13 de junho, e a segunda, no dia 27. O ProUni, ele conjuga dois requisitos fundamentais à educação superior brasileira. Que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa, garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa. Através do Enem, quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa, aí você já pressupõe que o aluno precisa também garantir um mérito, o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. As inscrições para o ProUni devem ser feitas pela página siteprouni.mec.gov.br. E já está na internet, no site sisu.mec.gov.br, o resultado do sistema de seleção unificada. Nesta segunda edição de 2016, foram oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 universidades públicas de todo o país. A matrícula deverá ser feita entre os dias 10 e 14 deste mês. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera, entre hoje e o dia 17. Os candidatos da lista começam a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Participaram desta seleção do Sisu os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. Os planos de saúde serão obrigados a cobrir o teste que identifica o vírus Zika, assim como já é feito com os exames rápidos para dengue e chikungunya. A determinação publicada hoje no Diário Oficial deve começar a valer em 30 dias. O consumidor que tiver dúvidas sobre a cobertura do plano deve ligar para o Disque ANS, no número 0800-701-9656. E também pode acessar o portal ans.gov.br. Hoje é o dia nacional do teste do pezinho. Obrigatório no país e disponível no Sistema Único de Saúde, o exame é realizado em todo o recém-nascido, entre o terceiro e o quinto dia de vida. O objetivo é detectar precocemente doenças como hipotiroidismo e fibrose cística. O teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal e é feito com o sangue coletado do calcanhar do bebê. Melhorar a infraestrutura, a qualidade dos serviços e trazer inovação para os aeroportos brasileiros. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil deu mais um passo para a elaboração dos editais de concessão dos terminais de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa de investimento é de 6 bilhões de reais. As concessões para a iniciativa privada dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foram discutidas nesta segunda-feira em uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Durante o encontro, o público, que incluiu representantes da infra-aérea e de empresas, deram sugestões para o edital. Os prazos para concessões são de até 30 anos. A expectativa é que os investimentos totais sejam de mais de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro deve ser usado na melhoria de serviços como sinalização, iluminação e acesso à internet, além de outras obras maiores como novos terminais de passageiros e ampliação das pistas de pouso. Estão estimados 1 bilhão e 300 milhões de reais para Fortaleza, 2 bilhões e 220 milhões para Salvador, 887 milhões para Florianópolis e 729 milhões para Porto Alegre. Mesmo com as concessões, a ANAC pode criar regras para o futuro funcionamento dos aeroportos. A agência deve estabelecer, por exemplo, um teto para o preço das tarifas cobradas dos passageiros. Ela deve autorizar também que as concessionárias apliquem tarifas mais altas nos horários de pico dos aeroportos. Quem quiser ainda pode participar e dar sugestões pela internet até as 6 da tarde do dia 20 de junho. É só acessar a página da agência, www.anac.gov.br. Famílias de Uruaçu, em Goiás, receberam neste fim de semana 446 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de 24 milhões de reais. As unidades foram construídas pela Associação de Movimento de Moradia Popular Casa Nova. As casas estão próximas a creches, escolas e postos de saúde. Um estudo mostra que o Brasil lidera os investimentos em pesquisas agrícolas na América Latina. Entre 2006 e 2013, houve um crescimento de 46% nos gastos do setor. Emanuel é pesquisador na Embrapa. Ele é doutor pela Universidade de Brasília e foi convidado para trabalhar em um projeto de combate à ferrugem asiática, uma doença que ataca a cultura da soja. Para que o país possa se desenvolver e gerar tecnologias, fazer uma ciência de ponta, encarar os desafios que vêm por aí, grandes desafios, é necessário que você tenha investimento intenso em recurso humano. Então, formação de doutores é algo primordial para que você possa dar condição de competitividade ao Brasil frente aos desafios e a outros países do mundo. O Brasil empregou o maior número de pesquisadores doutores nas instituições de pesquisa e ensino agrícola comparado a outros países da América Latina. Em 2013, mais de 70% da capacidade de recursos humanos disponível para pesquisa agrícola era formada por doutores. Os dados são de um estudo realizado pela Embrapa em parceria com o Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares, vinculado ao Conselho de Pesquisa Agrícola Internacional. O Brasil é o principal país, se considerar em termos de volume de investimentos, mais de 50% dos investimentos em pesquisa agropecuária na América Latina são investidos aqui no Brasil. A qualificação e o seu houve uma evolução nos últimos sete anos. Então, há uma série de resultados importantes que mostram a liderança do Brasil. Um outro dado do estudo mostra ainda que aumentou aqui no Brasil o número de pesquisas no melhoramento genético de culturas como milho, soja e feijão. O número de registros de cultivares no Brasil aumentou em 82%. Cultivares são plantas melhoradas geneticamente, como essas linhagens de soja, que estão em fase de desenvolvimento na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Esse aumento de registros ao longo do tempo, da ordem de 82%, ele realmente é uma medida do quanto a pesquisa vem avançando e melhorando as suas sementes e as mudas que são utilizadas na agricultura brasileira. O Brasil tem a nona maior área irrigada do mundo. Ficamos atrás de países como Tailândia, Irã, Estados Unidos, Índia e China. Mas para a Agência Nacional de Águas, ainda temos potencial para crescer e garantir o aumento da produtividade nas lavouras. Água, muita água. É assim, irrigada 21 horas por dia, que esta plantação de milho se desenvolve durante a seca, típica do cerrado. A distribuição da água é garantida por um pivô central. O equipamento roda todo o milharal. As 16 torres do pivô consomem, em média, 50 mil litros de água por hectare dia. O resultado é o ganho de produtividade na fazenda do Seu Valdemar. Na mesma área plantada, a colheita de grãos tem sido maior do que na época em que a irrigação era feita por gotejamento. A última colheita foi de 200 sacas de milho, com 50 quilos cada, por hectare. O pivô, a área irrigada, nos favorece muito, porque nos últimos anos a condição climática tem sido muito adversa e ele complementa a água que falta durante o ciclo da cultura. Vale a pena, com certeza, o retorno, sem dúvida, é certo. Em todo o Brasil, um levantamento feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, e pela Embrapa, com imagens de satélites, identificou, em 2014, cerca de 20 mil pivôs centrais como este, ocupando mais de 1 milhão e 200 mil hectares. A área irrigada é 43% maior que a levantada no Censo Agropecuário de 2006. O estudo identificou pivôs em 21 unidades da Federação e 965 municípios, sendo que 80% deles estão nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. Os 16 polos principais de irrigação por pivôs centrais no Brasil estão nas bacias dos rios Paraná e São Francisco. No Distrito Federal, existem 256 pivôs de diferentes portes. E o interesse de pequenos e médios agricultores por estes equipamentos tem aumentado. Nós devemos ter em torno de 6 mil irrigantes que trabalham com irrigações pequenas, equipamentos com gotejamento e trabalho com horticultura. Na verdade, a procura é grande porque é a forma de se aumentar a renda da propriedade, produzindo mais na mesma área. A Agência Nacional de Águas aponta que o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada do planeta. E o país tem potencial para muito mais. A ANA estima que nós temos 6 milhões de hectares irrigados hoje no Brasil. E existem alguns estudos que apontam até 70 milhões de hectares de potencial adicional. Então, existe um potencial muito grande. Os principais concorrentes do Brasil na irrigação já estão próximos do limite da área possível de ocupar nesses outros países. O Brasil ainda tem um potencial muito grande para avançar. A gente tem características climáticas bem favoráveis, também características do terreno e de disponibilidade de terras. Nós temos um passivo muito grande no país de pastagens degradadas, que podem ser convertidas para áreas irrigadas. Tornar a internet mais acessível para quem tem alguma deficiência. Esse é o objetivo do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, que está com inscrições abertas até o dia 9 de junho. O Ministério do Planejamento apoia a premiação. Navegar na internet pode parecer tarefa simples, mas é um desafio para quem tem algum tipo de deficiência. Pensando nisso, a designer Fernanda criou um jogo de tabuleiro para mostrar de maneira pedagógica que é possível diminuir os problemas enfrentados por essas pessoas. O projeto foi um dos vencedores na última edição do Prêmio Nacional de Acessibilidade Web. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer as pessoas para conhecer melhor, perguntar sobre acessibilidade através de um jogo. Então foi a melhor forma que a gente encontrou, uma forma amigável de trazer as pessoas para dentro da acessibilidade. Outro projeto premiado na edição passada foi o Legenda Sonora, uma plataforma acessível para pessoas com deficiência visual. O site oferece descrições em áudio de animações, séries e filmes, para que pessoas cegas ou com pouca visão possam acompanhar. O Prêmio Nacional de Acessibilidade quer melhorar o acesso à internet para estas pessoas. Podem se inscrever projetos na área de web, tecnologia assistiva ou aplicativos. Este ano, a premiação acontece durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016. No último censo do IBGE, o número de pessoas que declararam algum tipo de deficiência superou o número de 45 milhões. Cada deficiência merece uma atenção tecnológica. A importância é fomentar o número de informações disponíveis na internet que as pessoas possam consumir. Não apenas informações de governo, mas com informações providas por entes privados e tudo mais. Para inscrever um projeto é só entrar no site www.premio.ceweb.br Vou repetir, www.premio.ceweb.br A cerimônia de premiação será no dia 15 de setembro, no Rio de Janeiro. O bonde, velho conhecido da região central do Rio de Janeiro, ainda na época imperial, está de volta ao coração da cidade, mas com roupa e nome modernos. O transporte agora se chama Veículo Leve Sobre Trilhos, ou simplesmente VLT. O primeiro trecho em funcionamento liga o aeroporto Santos Dumont à Praça Mauá, percurso de 3 quilômetros que deve demorar em média 20 minutos. No primeiro dia útil de funcionamento do veículo leve sobre trilhos, muita gente foi conferir a novidade, já que neste primeiro mês de testes não será cobrada tarifa. Quem chegou de viagem pelo aeroporto aprovou a possibilidade de pegar o VLT e ficar pertinho de uma estação de metrô. Ah, eu fiquei feliz em chegar aqui e descobrir isso, que eu não sabia. Meu filho que viu pela internet me mostrou e eu falei, vamos conhecer. Por enquanto, o VLT vai funcionar de meio-dia às três da tarde, para que outros veículos e pedestres se acostumem gradualmente com a presença dos bondinhos elétricos. São oito paradas no centro da cidade. Quem trabalha na região foi conferir se o veículo atende as necessidades do dia a dia. Vai facilitar bastante, porque a gente ficava um pouco isolado aqui nessa área do centro, que tem poucas opções de restaurante. E vai ser uma ligação direta aqui com a parte mais central aqui do Rio de Janeiro, então vai facilitar o nosso deslocamento. Turistas de fora da cidade também aprovaram o novo veículo. Eu adoro o trem. Lá no Chile tem trem. Aqui eu achei muito bonito. A gente pensa somente que nos países, Estados Unidos, Europa, tem esse tipo de transporte. Quando estiver em pleno funcionamento, o VLT vai operar 24 horas por dia, sete dias por semana. Há uma tarifa de R$ 3,80, que dá direito à integração com ônibus municipais e barcas, dentro do prazo de uma hora. Serão três trechos, o que liga o aeroporto Santos Dumont à rodoviária Novo Rio, o trecho entre a Central do Brasil e a Praça 15, e o terceiro na Avenida Marechal Floriano. Estou vendo que é uma obra de infraestrutura, tipo a Europa mesmo, né? É importante o progresso do Brasil e do Rio de Janeiro, né? Isso é uma valorização boa para o povo também. Achei muito bacana, ele vem bem devagarzinho. E é isso aí, brasileiro, carioca, a gente adora novidade. Por mais que cause um transtorno na nossa cidade, mas a gente ama novidade. Sem catracas, a proposta do VLT é que cada passageiro valide o cartão por conta própria para agilizar o embarque. Fiscais da concessionária podem pedir os cartões para checar se realmente ele foi validado. Caso o viajante não tenha pagado, ele receberá uma multa de 170 reais. Se for reincidente, a multa sobe para 255 reais. A nova maneira de utilizar o transporte público combina com as mudanças trazidas pelos trilhos no centro da cidade. Ônibus, carros, motos, muita buzina e muita confusão. Era assim grande parte da Avenida Rio Branco antes das obras do VLT. O novo transporte ajudou a mudar a cara desse espaço. Agora tem um calçamento, tem plantas, árvores, bancos e iluminação pública. Nesse novo trecho da Avenida Rio Branco, só entra pedestre e veículos não poluentes. O VLT é elétrico e, por isso, não solta poluentes no ar e não faz barulho. O veículo leve sobre trilhos é parte das obras de revitalização do centro do Rio, voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Custou cerca de 1 bilhão de reais. Metade deste valor, 532 milhões de reais, vieram do governo federal por meio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Agora o revezamento da tocha olímpica pelo Brasil. Nesta segunda-feira, a chama dos Jogos Rio 2016 passou pelas cidades de Lages, Angicos, Assu e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Amanhã, o fogo olímpico chega ao estado do Ceará, nas cidades de Aracati, a Quiraz e na capital Fortaleza. E é para lá que a gente vai conferir como a capital cearense se preparou para receber amanhã a tocha olímpica Rio 2016. Em Fortaleza, a tocha olímpica vai encontrar muito sol, praia, artesanato e tiro. É isso mesmo. Na capital cearense, mora uma atleta que já ganhou diversas competições no tiro esportivo. Beatriz começou a praticar a modalidade nas Forças Armadas e é uma das pioneiras no esporte. Além de ser pioneira como militar, também fomos pioneiras no Brasil, participando do primeiro campeonato das Forças Armadas com a participação feminina e também do primeiro campeonato mundial de tiro militar, que foi no Chile, em 89, na qual nós conseguimos a primeira medalha para o Brasil. Beatriz recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. O Bolsa Atleta, para nós atletas, é muito importante no caso do tiro. O nosso equipamento é todo importado, desde as armas até a munição. Todo equipamento que vocês verão usando são importados, então isso encarece muito o esporte. Além dos deslocamentos, inscrições de prova, anuidades de clube, federação, confederação. Em 2016, ainda não vai dar para estar nas Olimpíadas, mas Beatriz ainda sonha em representar o país nos Jogos. A gente não deve desistir dos sonhos, né? E a tocha ainda vai encontrar muitas belezas na capital cearense. O trajeto envolve diversas regiões da cidade. E no centro de Fortaleza, um dos pontos por onde a tocha olímpica vai passar é o Teatro José Alencar. E o que está tendo aqui hoje é uma manifestação cultural típica da cidade, o maracatu. O maracatu é uma tradição que desfila no Carnaval de Rua de Fortaleza, né? Desde muito tempo. É o que a gente tem de resquícios da cultura negra no Ceará. Durante muito tempo se dizia que no Ceará não tinha negro, porque a gente não teve essa tradição de canavieira, essa tradição de trabalho braçal. Mas aqui a gente retrata o maracatu de uma forma representativa da coroação dos reis do Congo, que acontecia em frente às igrejas do Rosário. O maracatu é considerado patrimônio imaterial do município. E a tradição é mantida a cada carnaval. O Jornal NBR fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as notícias do governo federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tch commissioning filósof leste. Como antes tá o toque. Tch. 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 Legenda Adriana Zanotto